Fazer que a música manda? Então vamos! Pulando! Começou? Pulando! Chutando! Inspire, expire, tá na hora de aquecer Coluna bem reta, gosto muito de você Correndo, parado, fique no mesmo lugar Fazendo, relógio, balançando sem parar Vambora, baixinho! Cabeça, pescoço, para frente e para trás Esquerda, direita, é assim que a gente faz De braços abertos, o vento Cristo reventou Pra cima, pra baixo, faz de novo, meu amor Pode mexer os dois braços Você pode chegar, você pode malhar Você pode mudar, seu ritmo Mudando! Tanta hein! Você pode chegar, você pode malhar Você pode mudar, seu ritmo realize você deixa, você pode malhar Você pode malhar Vai malhar, vai, vai Vai malhar Malhar, vamos Vamos Barriga pra dentro Pernadura sem dobrar No dedo, no pé Sua mão tem que chegar Relaxe, respire Que gostosa sensação A gente, juntinho Bate, bate, coração Vamos lá Você pode chegar Você pode malhar Você pode malhar, vai, vai Você pode chegar Você pode malhar